Fala aí beleza? Seja muito bem-vindo aqui no canal Miniaturas BR que tá sempre trazendo miniaturas muito legal aqui no canal Eu sou o Willian Kneipp e no vídeo de hoje eu vou te mostrar essa mesinha de bar aqui ó, feita com palito de fósforo, olha só que legal Você ainda fecha ela, é só porque eu quis mostrar aqui ó A mesinha fechada, aí vamos abrir a mesinha, vamos abrir a mesinha, vamos abrir a mesinha Ó, muito bom hein moleque Então olha só, você vai ver que é bem fácil de fazer, você pode fazer aí na sua casa uma miniaturinha dessa aqui feita com palito de fósforo, tá? É bem fácil Eu quero pedir pra você, antes de mais nada, você que ainda não é inscrito aqui no canal inscreva-se aqui no canal, deixa o seu like, o seu joinha, beleza? E logo depois da vinheta, vamos pro vídeo! Crença E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.